Fala, coletor de imóveis, Franken falando aqui pra você E nesse vídeo eu quero te dar uma dica rápida de como aumentar as curtidas da sua página no Facebook, ok? E eu sempre falo para as pessoas que não existe mágica, não existe um botão que você vai apertar e que da noite para o dia você vai estar com 100 mil curtidas E sim um trabalho que você faz, de conteúdo, um trabalho relevante para o seu público Então não existe mágica, não espere que eu vá te falar isso, ok? Então você que está aí me assistindo, já curte aqui, se inscreve no canal e vamos para essa dica que vai de imediato te ajudar a fazer isso, ok? Então vamos lá, aqui é um anúncio que eu fiz, patrocinado no Facebook Eu cheguei lá, impulsionei, você pode ser impulsionado, pode ser uma campanha criada Não importa, qualquer tipo de anúncio que você patrocinar, você vai ter isso que eu vou te mostrar aqui agora Então assim que você faz essa campanha, as pessoas começam a interagir com você, tá? Você está vendo aqui a quantidade de visualizações, você tem os curtidos E quando você vê aqui a opção de curtidos, você pode simplesmente clicar aqui E automaticamente você vai ver as pessoas que começaram a curtir essa publicação Então você tem, observa que tem essas pessoas aqui E que essas pessoas, algumas já curtiram a minha página e outras não Então se você vai rolando, você observa que umas curtiram e outras não Então você vai chegar aqui, nas pessoas que curtiram e vai clicar em convidá-las Por que, Franklin, isso vai fazer com que eu consiga mais seguidores na minha página? Por quê? Porque a probabilidade de uma pessoa que curtiu a sua página De curtiu a sua publicação, desculpa Ela curtir a sua página é muito grande Por quê? Porque ela já viu aquele conteúdo E agora o Facebook vai mostrar ela uma sugestão Um convite, na verdade Para que você agora venha curtir a página Que você, em algum momento, curtiu algum post Ou algum anúncio que você venha fazer Então você vai clicando aqui Vai convidando todas as pessoas E todo anúncio que você fizer A partir de hoje, em posicionamento Você volta nele depois Todos os dias abre E vai convidando ao tanto de pessoas que curtiram esse anúncio Que gostaram desse anúncio Se você curtiu, provavelmente gostou E não estão curtindo a minha página Então estou vindo aqui Convidando todas Olha a quantidade de pessoas Então entra aí agora É muito simples Você que já faz anúncios no Facebook Já faz em posicionamento Entra agora e vai convidando todas as pessoas Que você vai ver Que em pouco tempo Você vai ter um aumento relevante Na quantidade de seguidores da tua página Beleza? Então, essa é a dica de hoje Espero que você tenha gostado E se você não está sabendo A gente está preparando um evento presencial Em São Paulo Vai acontecer no dia 28 de novembro E se você está interessado em saber mais Estratégia, mais técnicas A gente vai ter um dia inteiro de treinamento Não é palestra É treinamento Para te explicar como fazer Outras estratégias Para que você aumente a conversão De leads E consequentemente Feche mais vendas Aí na tua imobiliária Um abraço E eu te vejo No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.